Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, meus amores, comigo está tudo bem. Gente, eu vim fazer esse vídeo aqui a pedido da Elisângela Silva. Ela pediu para me mostrar o zebisco, como que está, né? E gente, eu vim aqui mostrar. O zebisco, como você sabe, tem o mini e o diário grande. Esses meus que eu estou cultivando no vaso, eles falam que são os minis, mas eu estou achando eles bem grandinho agora. Também acredito que seja porque já tem mais de um ano que eu estou cultivando, né, meus amores? Então, Elisângela, aqui está. Esse aqui foi o meu primeiro hebisco que eu comprei. Era um pé bem pequenino, com uma flor linda, maravilhosa, e eu apaixonei nesse hebisco. Está aqui, acabei de regar, está todo molhadinho. Aqui tem uma nova brotação que ele brotou aqui, gente, lá embaixo, ó. E veio florzinha, meus amores. Aqui, já está um pouco murcha, gente. Como você sabe, a flor do hebisco não dura muito. Dependendo do clima, ela dura muito dois dias. Um, dois dias, né? É uma flor que está saindo flor todos os dias, mas todos os dias as flores estão indo embora. Aqui, esse é um laranja bem escuro, quase salmão. É o meu primeiro, né, que eu já falei. Depois, eu comprei um cor de rosa e pus aqui juntamente com ele, gente, que é esse aqui, ó. Olha que coisa linda. Esse, gente, tem flores gigantes, são flores enormes. Não é aquele hebisco de flores pequenininha. Ele está com essa flor aberta. Está vindo mais botões. Como vocês podem observar, gente? Olha, isso tudo aqui foi flor, ó. Esses talinhos. Ele começou a dar flor bem pequenino também. Já comprei com flor. Aqui já tem uma que eu gosto de contar assim, eu já gosto de tirar, ó. Já tiro e jogo pra lá, né? Pra não ficar sugando a energia dos pés. Agora, gente, eu vou mostrar os outros. Os outros, eu acredito que estão sem flor agora no momento. bonito. Aqui tem esse outro, só está sem flor. Esse aqui dá menos flor, gente. Eu acredito que é pra ser bem pequenininho. Quando a Cerley me deu essa planta linda, maravilhosa, olha que planta show, gente. Linda demais. E o interessante, ela está mudando a coloração das folhas, ó. Está ficando um rosa depois que o pé está velho. E, gente, elas dão sementinha onde deu as flores, ó. Essas bolinhas aqui são sementes, ó. Olha. Quando a Cerley me deu essa planta, gente, veio um pedacinho de hebisco aqui. Era só um toquinho. Era só isso aqui, ó. Esse toquinho aqui onde estou com o dedo. Aí ele brotou, né? Eu mudei de vaso, ele brotou e veio uma coloração muito linda. Pra minha surpresa, muito bonita. Mas no momento agora ele não tem flor, né? Mas já está vindo outro broto aqui, ó. E aqui, meus amores, está os outros três, ó. Esse aqui é um vermelho, ó. Um desses outros é amarelo e um outro é um laranja claro. Também não tem flor no momento. Esse já floriu bastante, ó. Ele dá um, assim, ele dá flor sempre, praticamente os dias todos, né? Tipo, cai uma, nasce outra. Mas agora esses aqui que deram uma descansada, gente. Eu acredito que foi porque eles teve uma infestação de mosca branca. E eu estou fazendo o tratamento, mas como vocês conhecem a mosca branca, gente, ela é muito persistente. É uma mosca muito difícil de matar. Ela é muito pequenininha. E quando você vem borrifar o remédio, ela voa muito rápido e só morre aquelas que pegam o remédio, o veneno, né, gente? Que não é remédio. Na verdade, a gente usa veneno porque remédio é pra sarar, né? E aqui é pra matar o inseto. Gente, ela dá por baixo da folha. Olha, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Gente, e ela vai, ó, observa que tem duas aqui, gente. Olha lá, voou, ó. E, gente, elas botam isso aqui tudo, ó. Foi o ovinho que elas botou. Aí, eu tenho que estar batendo remédio toda semana pra esses ovinhos que estão nascendo. Quando eles nascer, for nascer, eles estão mortos. Ih, gente, essa mosca é muito difícil de acabar aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Tá difícil pra focar aqui, meus amores. Olha, gente, tá vendo ali dois pontinhos brancos juntinhos? É ela. Aí, eu tava pesquisando no YouTube. As meninas... Tem uma moça que eu sigo aí. A Dori, do canal. Dori Terapia. Eu sigo ela e ela tava falando que coloca cola nos copinhos de cartaz pra pegar essas danadinhas. Aí, eu tô pensando em comprar e... Também, gente, elas rendeu muito lá dentro da minha estufa. Aí, eu vou comprar essa cola aí e seguir as orientações da Dori aí pra pegar essas mosquinhas. Porque elas são muito danadas. E tá aqui... Minha... Minhas lindas... Meus lindos hebiscos. Ó, essa aqui já tá com a flor passando, né? E... Vim fazer o vídeo a pedido da Elisângela. Espero que ela veja o vídeo pra ver como que eles estão. Gente, eu tinha mais três pés. Quem me segue aí, lembra que eu tinha comprado mais. Mas, na época que eu comprei esses hebiscos, foi bem próximo quando eu adotei o Benjamin. E o Benjamin, gente, ele não foi adestrado pra fazer xixi só no banheirinho. Então, o Benjamin mijava em tudo, 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 tudo. Até hoje, ele mija, gente. Por isso, as pedras britam e, às vezes, eu uso tela. E ele mijou nos três pés de hebiscos e matou. Aí, veio a ideia do meu esposo comprar essas britas grandonas aqui, ó, tamanhão, ó. E colocar nos vasos. Aí, quando eu não tenho a pedra brita, eu coloco... É... Tela e evita dele mijar. E parou, gente. Nunca mais morreu plantinha. Mas, ele... Ele faz xixi em tudo, se a gente deixar. Ele tem um banheirinho dele, mas ele é danadinho. Olha, gente, aproveitando, deixa eu mostrar esses crotos. Olha que... Olha que charme, gente. O dia que eu vi isso aqui, eu fiquei encantada. Olha só. Tem a folhinha e na ponta tem essa outra folhinha, olha. Gente, os crotos são plantas muito bonitas. Tem eles de vários formatos, as folhas, né? Tem parecendo parafuso, tem da folha larga, tem da folha... Olha esse, gente, que charme. Não vejo a hora da gente conseguir a nossa chácara, gente, para a gente fazer um jardim bem lindo com essas plantas. Colocar tudo no chão, né? Deus vai nos abençoar. Vai dar certo. E é isso, gente. Deixa eu voltar lá para finalizar o vídeo de onde eu comecei, né? E está aqui, Elisângela. E essas... Me desculpa se tiver muito barulho, gente, porque está ventando muito. Pode observar aqui. Olha como que a flor está balançando, olha. Espero que você tenha gostado e as outras pessoas que me seguem também, as minhas outras amigas e meus amigos, de ter visto novamente os meus hebiscos, né? E até o próximo vídeo. Tchau!